Olá, aqui é o Victor Palandri e se você já se perguntou como fazer um bom funil de vendas, aqui eu tenho a resposta para você. Separei alguns tópicos importantes que vão te guiar na hora de você estar executando algo tão importante para um negócio. Bora lá! Então, no que se baseia um bom funil de vendas? Um bom funil de vendas se baseia em alguns pontos essenciais. O primeiro deles é a questão de produto. Num funil de vendas você precisa ter produtos, várias opções de preferência e que se complementem. Por quê? Você vai dar mais opções para as pessoas estarem gastando dinheiro com você. Então, um funil que se fixa muito num produto só, ele acaba sendo muito... Ele pode dar certo? Pode sim, porque, claro, o funil está bom, tem um produto legal sendo vendido, você vai conseguir ter resultado, pode ter lucro. Não estou falando que não vai funcionar, mas não vai ser um bom funil. Por quê? Um, se a pessoa quiser gastar mais com você, ela não vai ter outros produtos, porque você não tem outras ofertas no seu funil, a não ser o produto que ela já comprou. Dois, se ela não tem dinheiro para comprar o produto que você está oferecendo, ela não vai ter outras coisas para comprar, que você não tem outros produtos, outras ofertas no seu funil. E três, se a pessoa comprou o seu produto e ela quer gastar mais, ela quer comprar outros produtos, ela quer estudar com você, ela quer contratar sua consultoria, sua mentoria, ela quer estar mais tempo contigo e sempre tem esse grupo de pessoas, os mais fãs, você não tem o que oferecer para eles. Então imagina o cara está lá com o cheque na mão de 5, 10, 15 mil reais para te passar e você não tem o que vender, você não tem uma oferta de mentoria, de consultoria, de mastermind, de nada. Então é o que eu quero dizer, você tem que caprichar na escolha dos produtos, nas ofertas, nos preços, na diversidade, para você conseguir aproveitar mais isso. Se você tiver 10 produtos, imagina, vai ter gente que vai comprar seus 10, vai ter gente que vai comprar 2, vai ter gente que vai comprar 3, tem gente que vai comprar todos os mais baratos, mas não vai comprar os mais caros, tem gente que vai pular os baratos e vai comprar só os mais caros. Então vai ter gente comprando de tudo. E aí você vai ter um ticket médio, que eu não sei de quanto vai ser aí, mas que vai ser a média geral da galera e vai ser cada vez mais crescente, porque quanto mais produtos você for inserindo no funil, mais ofertas, mais oportunidades de venda você vai ter. Tá bom? Então o primeiro ponto é caprichar no produto. Segundo ponto de um bom funil de vendas, é você caprichar na comunicação dele. Então é você saber escrever a copy, é você colocar uma copy boa para criar conexão, criar um relacionamento, fazer uma boa oferta, eliminar as objeções, tirar o medo deles, apoiar os sonhos, enfim, renovar a esperança, tudo o que uma boa copy faz. Então se você caprichar nessa parte mais de persuasão, o seu funil vai sair de um funil ruim, medíocre, para um funil top, um funil de alta conversão. Porque as pessoas vão se sentir mais persuadidas, vão se sentir mais confiantes, mais instigadas, mais motivadas a estarem comprando de você. Tá bom? Então esse é um ponto importante aí, você caprichar na comunicação do seu funil. E o terceiro ponto, para você criar um funil de venda realmente campeão, é ter controle total de todas as etapas, métricas e números. Porque se você conseguir saber onde está o gargalo, onde você está errando, onde você está acertando, acertando, ah, o anúncio está caro, então vamos melhorar o anúncio, porque se o anúncio ficar mais barato, eu vou ter clientes mais baratos. Ah, eu estou errando na página de captura, está capturando pouco. Se eu aumentar a captura da página, da Squeeze Page, da Lending Page, eu vou estar capturando mais contatos por um preço mais baixo, eu vou assim conseguir povoar mais minha audiência e vender mais. Ah, minha oferta 1 não está muito boa, se eu melhorar a oferta 1, eu vou conseguir trazer mais clientes, vou também fazer com que mais gente compre o upsell. Então, entende como todas as etapas de um funil são importantes? E se você não souber onde está errando, onde está acertando, quais números estão ruins, quais você pode melhorar, você vai ficar meio perdido e não vai conseguir fazer as mudanças necessárias para o seu funil conseguir realmente decolar, tá bom? Então, produto, copy e métricas. Esses são os três pilares de um bom funil de vendas. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.